Nós recebemos agora, com muito prazer, o vereador Edson Souza, que é presidente da Comissão de Saúde. Seja bem-vindo, vereador. Bom dia, tá tudo certo? Tudo bem com o senhor? Bom dia, Parangolé. Bom dia a todo mundo que tá nos vendo nesse momento. Tá tudo ótimo, graças a Deus. Tudo nos conformes? Graças a Deus. Muito bem. Olha, nós vamos falar sobre o trabalho da comissão. Portanto, quais pautas que estão sendo apuradas? Quais os assuntos que estão sendo discutidos, vereador? Olha, centralmente, hoje, na área de saúde, a discussão é a pandemia, né? A gente precisa sair dessa situação, a maneira com que a gente sai dessa situação é a vacinação. E agora que a gente tá chegando aí, num momento que talvez dê uma certa tranquilidade, repensar o que foi segurado nesse período da pandemia. Por exemplo, as cirurgias eletivas, que não foram possíveis de ser feitas em virtude dos hospitais estarem sendo utilizados pra atendimento da pandemia. E foi prioridade, né? Foi prioridade, emergência, não tinha outra saída. Nesse momento, concentrou essas cirurgias eletivas, são as cirurgias planejadas. Então, nós precisamos reorganizar essas cirurgias. Então, nós estamos fazendo um debate junto com o Hospital Universitário e a Secretaria de Saúde do Estado, pra que a gente possa criar um centro de cirurgias eletivas dentro do HU, um CCP, que é Centro de Cirurgias Programadas. Então, a gente sairia aí de 70, 80 cirurgias pra até 400, 500. O número de pessoas na fila esperando, qual é esse número? Hoje, se você pegar, é mais estimativa, porque se você for em qualquer local, não tem muito uma fila tão clara. Esse é, inclusive, um dos problemas. Precisa clarear a fila, mas estima-se em torno de 8 a 10 mil pessoas esperando cirurgias. E não é você, é jornalista, você vai aí nos bairros, você vê pessoas de 6 anos, 7 anos, 8 anos sem uma cirurgia. Então, a ideia é a gente esmiuçar tudo isso e organizar um planejamento pra que a gente possa melhorar essa situação. Ô, vereador, antes da pandemia, nós já tínhamos um problema crônico na saúde pública, né? Falta de leitos, uma saúde precária. Não tô falando de Cascavel, nem do Oeste, nem do Brasil, do Iapoque ao Chuí. E agora, nós tivemos, então, estamos tendo ainda o período da pandemia, e vai ficar um legado, né? Vai ficar um grandioso legado. Ou seja, um deles é a instalação de unidades hospitalares, UPAs e assim por diante. O que é que nós podemos esperar, depois da pandemia, em se tratando de saúde pública, a começar pelo nosso município? Olha, o principal legado que fica é a questão de unidade de terapia intensiva, UTI. Que era um problema gigantesco que a gente tinha aqui e tem ainda na região. Se você pegar, vamos pegar pelo principal instrumento de saúde que a gente tem em Cascavel, que é o HU. Eram 19 leitos de UTI que tinha lá. Desses 19 leitos, só pra UTI Covid foi mais 70 leitos. 70? 70 leitos. Então, vai pra 89 leitos. Esses 89 leitos, com a pandemia diminuindo, os equipamentos, a estrutura está lá. Então, precisa reorganizar esse planejamento. E vai continuar a estrutura lá. A estrutura se mantém. Eu acho que precisa reorganizar um planejamento regional desses equipamentos. Porque não dá pra manter 89 leitos de UTI do HU, porque senão você não atende as outras especialidades que também precisam de espaço. Mas dá pra você reorganizar o planejamento regional de saúde. No mínimo, vai dobrar ou triplicar o que a gente tinha de leito de UTI. Até porque o Hospital Universitário, pra quem não sabe, é referência, não só regional, estadual, e atende outros municípios, outros estados também, né? Sim, sim. Atende uma região de quase 2 milhões de habitantes. O HU é referência em todas as áreas. E tem um diferencial, que é a parte dele ser porta aberta no pronto-socorro. Então, a emergência lá sempre atende. Mas aí não é só o HU. Você pode pegar o hospital de retaguarda, você organiza pra o que ele deveria ser, que é uma sustentação de média complexidade, baixa complexidade, para que o HU possa fazer alta complexidade. Então, dá pra replanejar toda a área de saúde. E nós, da Comissão de Saúde e da Câmara de Vereadores, queremos ajudar a organizar esse planejamento. Sabe? Chamar todo mundo, sentar junto, planejar junto e tal. Então, esse é um pouco do nosso objetivo agora, a partir deste momento. Eu gostei, vereador, que você disse que vamos planejar juntos. E é verdade. Não se faz nada sozinho nesse país, com toda certeza, viu? E eu desejo saúde pra essa comissão, saúde pra todas as pessoas, porque ontem até falei aqui, nós podemos ter dinheiro, muito dinheiro no bolso, mas se não tivermos uma saúde de qualidade, não vale nada, não é? É isso mesmo. Não resolve. A gente precisa de uma saúde de qualidade e isso significa respeito pra todas as pessoas, né? E o papel da imprensa é fundamental nisso. A Tarubá sempre ajuda muito nesse processo. Até, às vezes, aqueles casos que escapam ao sistema de saúde, eles vêm aqui pedir ajuda. E daí, com vocês falando, consegue o sistema voltar, resgatar e atender essas pessoas. Então, assim, apenas recapitulando, as cirurgias eletivas, elas voltarão, né? Os pacientes serão atendidos. Haverá, evidentemente, um cronograma e tal. Eu não sei qual que é o critério de atendimento, se é o mais grave ou não, mas tudo isso aí não vai passar desapercebido, porque a comissão está estudando certinho. Filiaduã, o senhor veio também nos fazer uma visita hoje e eu gostaria que o senhor nos contasse da sua impressão de toda essa grandiosa estrutura. Olha, eu acho que a palavra é justamente nesse caminho. É impressionante. A estrutura da Tarobá, da Tarobá News e da Tarobá FM, a maneira com que vocês organizaram, além de ficar muito bonito, ficou estruturalmente muito bem organizado, assim, para você poder ter informação com agilidade. Então, eu já conhecia aqui a estrutura anterior. A hora que eu entrei, eu falei, nossa, é outra coisa. Você leva um susto, mas assim, a Tarobá, o grupo Tarobá está de parabéns mesmo. Eu fiz questão de vir aqui e ver pessoalmente isso daí. Vereador Edson Souza, muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade, será sempre bem-vindo para tratar assuntos concernentes à nossa sociedade. O senhor que é um legislador de ponta e tal, muito obrigado e parabéns pelo teu trabalho, Edson. Obrigado, Parangolé, obrigado aí sempre ao grupo Tarobá. E vamos tentar trabalhar lá na Câmara para ver se a gente consegue representar bem o povo. Com toda certeza. Disposição não falta aí, né? É isso aí. Com certeza.